Bom, ninguém tem dúvida nenhuma que o Lula quer a volta do imposto sindical. Esse dinheiro sai do bolso do trabalhador e ajuda a financiar a CUT e outros sindicatos que vão dar apoio político ao Lula. Então ele quer muito isso. Agora, a solução que ele está dando para isso pode ser ainda pior do que o imposto sindical. Pode tirar 4 bilhões dos trabalhadores brasileiros. Olha que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por servidor público, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, saiu camisa nova lá na nossa loja. Está cheio de camisa nova lá na loja. Essa daqui é muito bacana, daquela foto do cara que não fez a saudação nazista lá. É muito interessante a história desse cara. Inclusive tem um vídeo no Visão Libertária sobre isso, desobediência civil. Muito legal mesmo essa história toda lá. E isso mostra muito como lei não pode ser confundida com moral. Lei está sempre errada. 99,9% das leis são completamente erradas. Então, você obedecer lei, na verdade, você muito provavelmente está rompendo algum preceito ético no final das contas. O cara desobedeceu a lei, ele não fez a saudação nazista na foto, quando o Hitler visitou um estaleiro lá na Alemanha. E, no entanto, ele estava certo. A população toda que obedeceu a lei, não, nós somos obedientes à lei e coisa e tal, estavam todos errados no final das contas. Tem essa camisa, tem várias outras lá na loja do canal. O link está na descrição do vídeo. Pois bem, vamos ao assunto aqui. O Lula quer o imposto sindical. É lógico que ele quer. Ele sabe que os sindicatos apoiaram ele, ajudaram ele justamente por conta disso. Ele acha que os sindicatos estão morrendo aqui no Brasil por conta do fim do imposto sindical que aconteceu em 2017. Mas não é isso. Não é que os sindicatos estão morrendo pelo fim do imposto sindical. Os sindicatos estão morrendo porque eles não prestam nenhum serviço relevante aos funcionários. A verdade é essa. Os trabalhadores, se o sindicato realmente prestasse um serviço digno, os trabalhadores teriam interesse em apoiar o sindicato. Para para pensar, se o sindicato realmente trouxesse ganhos, trouxesse melhorias na qualidade de vida, o trabalhador cumpriria, pagaria a taxa do sindicato, mesmo sem ela ser obrigatória. Agora, no momento que o sindicato é tudo uma cambada de pelego, que é o que você tem aqui no Brasil, um monte de sindicato que foi montado só para tirar esse dinheiro do imposto sindical e no final das contas não entrega resultado nenhum, não faz nada. Veja, do ponto de vista da ética libertária, é perfeitamente válido as pessoas se associarem e proporem mecanismos para negociar com os patrões, negociar com o governo, negociar com quem quer que seja. Não tem nada de errado em haver um sindicato. Agora, é um fato que os sindicatos tipicamente acabam sendo um mecanismo socialista. Não tem nada de errado com eles do ponto de vista da ética libertária, mas na prática, quando você vai ver a organização desses sindicatos, é todo mundo de esquerda, é todo mundo querendo, na verdade, uma vida fácil aqui no Brasil. O pessoal socialista é tipicamente o pessoal que quer ganhar dinheiro fácil. E não é à toa que o Lula foi eleito, apesar de estar claro para todo mundo, que os trabalhadores iriam pagar por isso. Por que ele foi eleito? Porque quem votou nele não é o pessoal que trabalha. O pessoal que trabalha não votou no Lula. Quem trabalha de verdade, microempresários, pequenos empresários, trabalhadores, ninguém dessas pessoas vota no Lula. Quem vota são os desocupados. Enfim, e aí está agora, vamos todos pagar esse preço por isso daí. Eu espero que essa lei não passe, que essa alternativa que o Lula está propondo não passe. Porque, veja, o que o Lula está propondo é pior que o imposto sindical. É pior. Eles querem agora uma taxa ainda maior do que era o imposto sindical, o que vai dar 4 bilhões de reais do trabalhador por ano. O que havia? O imposto sindical, antigamente, era um dia de trabalho do trabalhador. Então pegava lá o percentual referente a um dia de trabalho e aquela porcentagem era o que o trabalhador tinha que pagar para o sindicato. Pode parecer pouquinho, mas quando você pega um monte de gente, é um bocado de dinheiro. Esses sindicatos aqui no Brasil, não é à toa que o Brasil tinha 15 mil sindicatos, enquanto qualquer outro país do mundo, você conta aí nas dezenas, os sindicatos que tem lá, que no Brasil tinha 15 mil. Por quê? Porque todo mundo queria a boquinha, né? Cria um sindicato de qualquer coisa e você começa a receber essa grana do imposto sindical. Então, esse era o problema do imposto sindical. Ele era obrigatório. O trabalhador não tinha como se livrar dele. E agora o que ele está propondo? Dizendo que não, que vai ser uma taxa negociada para substituir o imposto sindical. O que ele não está dizendo aqui é o seguinte. A taxa negociada já pode ser hoje. Para o pessoal do sindicato, quem quer contribuir com o sindicato, você vai lá na reunião do sindicato e decide quanto vai ser a taxa que cada um vai pagar para o sindicato. O que eles não estão dizendo aqui é que a proposta do Lula é a seguinte. Vai ter uma reunião do sindicato que vai definir qual é a taxa e essa taxa será obrigatória para todos os trabalhadores. Então, para para pensar. Você sabe como é que funcionam essas reuniões de sindicato? O sindicato junta numa noite escura, sem avisar a hora, sem divulgar direito, uma meia dúzia de sindicalista ali que todo mundo quer uma taxa alta, aprova a taxa alta e aí todos os trabalhadores daquela indústria vão ter que pagar essa taxa altíssima. Já tem sindicato falando em 1% de imposto sindical no ano. Olha que coisa, olha que absurdo. Veja, 1% do seu salário vai para o sindicato. Isso é o que eles querem. Isso é mais do que o dobro do que o imposto sindical dava. O imposto sindical, como a gente falou, é um dia de trabalho por ano, que dá 1 sobre 200 e alguma coisa. Dá perto de 0,4% do seu salário. Era o que você pagava para o sindicato. 0,4%, como eu falei, pode parecer pouco, mas para para pensar sobre o que você ganhou no ano inteiro. É uma grana grande isso daí no final das contas. E isso, pior, a troco de nada. Isso acabou com o fim do imposto sindical. Agora eles querem botar até 1%. Já tem sindicato falando em 2%. Olha que absurdo isso. Ou seja, vai explodir. Não apenas vai voltar o imposto sindical, como vai voltar muito mais. Porque quem vai decidir agora é o sindicato. Aí você fala, não, mas é só você ir na reunião do sindicato e votar contra, não sei o que lá. Cara, você não sabe como é que funciona a reunião do sindicato, cara. Reunião do sindicato, o que tem de truque nisso? Esse sindicato é uma máfia. Esse pessoal é mafioso. É mafioso mesmo, de matar os outros. É, não tem nada diferente não. Vai ver como é que é a eleição de sindicato, se não morre gente, se não tem gente sendo ameaçada. É tudo assim. E no final das contas é isso. Eles marcam a reunião. Aí se a reunião não passar o imposto que eles querem, não passar a taxa que eles querem, eles vão anular a reunião. É sempre assim que eles atuam. Eles convocam a reunião. Aí se o que o pessoal votou não agradou a cúpula do sindicato, eles cancelam a reunião. Dizem que teve erro, que a eleição foi fraudada. Eles inventam um negócio, porque eles que são sindicatos, eles que organizam tudo. Aí marcam uma outra reunião para um dia obscuro, que ninguém sabe quando é que é. Aí eles aprovam a taxa que eles querem lá e que você vai ser obrigado a pagar. Mesmo que você não faça parte do sindicato. Mesmo que você não tenha ido na reunião. Você vai ser obrigado a pagar. É a volta do imposto sindical. Agora, controlado pelo próprio sindicato. É isso que o Lula está propondo para substituir o imposto sindical. E ainda bota um negócio bonitinho, né? Não que é uma taxa negociada. É a taxa que vai ser aceita pelo trabalhador. Quando o sindicato faz essas coisas na trambicagem. Sempre foi isso. Sempre é trambicagem com o sindicato, né? Sindicato no Brasil, gente, é só gente, pelego, que quer se sustentar nas costas dos trabalhadores. Trazer vantagem para o trabalhador não traz nenhuma. Mas para o Lula traz muita vantagem. Por quê? Porque os trabalhadores vão ser obrigados a pagar o sindicato. O sindicato vai ter dinheiro para fazer campanha para o Lula. Para encher a paulista com mortadela para o Lula. E esse tipo de coisa que vocês sabem que isso aqui no final das contas o sindicato faz, né? E não é só isso, não. Eu já falei para vocês que aqui no Brasil o Getúlio Vargas era um fascista. Vocês sabem, né? E justamente o fascismo, uma das pernas do fascismo era o sindicalismo. Os socialistas adoram esquecer desses detalhes, né? Mas os fascistas eram fortemente sindicalistas. Eles acreditavam que a organização do trabalho tinha que ser através de sindicatos e coisa e tal. E de forma não surpreendente, o Getúlio Vargas fez a CLT favorecendo de forma enorme aos sindicalistas. Então, por exemplo, outra coisa que está acontecendo aqui. A GM demitiu um líder sindical. Um líder sindical que foi demitido, tá? E agora esse líder está entrando na justiça porque diz que tem... E tem mesmo. Na CLT tem uma proteção que a empresa não pode demitir líder sindical. Olha que coisa, hein? O líder sindical, além disso, ele ainda tem ainda estabilidade no emprego. É um absurdo esse tipo de coisa. A empresa alega que ele foi aposentado. Ele já estava na época de aposentadoria. Então ele foi aposentado, não foi demitido. Ele diz que não, que quer continuar. E não sei o que é lá e que quer continuar trabalhando. Enfim, isso tudo decorre do fascista do Getúlio Vargas que impôs o socialismo, o sindicalismo no Brasil. Eu não estou dizendo que o sindicato seja errado por si. Ou seja, você pode montar o sindicato. Desde que seja algo espontâneo, que as pessoas adiram de forma legítima, que preste serviço para aqueles trabalhadores, não tem nada de errado com isso. O problema é que não é assim que você constrói essa coisa com obrigatoriedade. No momento que você torna obrigatório, você está aí ferrando todo mundo que não quer participar disso daí. E você, trabalhador, que votou no Lula... Eu não entendo isso. Eu acho que quem votou no Lula foi o pessoal que não trabalha. Porque quem trabalha sabe que o Lula ia voltar com esse imposto sindical. e ia piorar o seu salário por conta de ajudar o pincha político dele lá no sindicato. Então, quando você recebeu seu contra-cheque com valor abaixo, devido a essa contribuição sindical, não esqueça de, ó, fazer o L. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.